Fala galera do Alô Torcida, hoje vamos falar do tema Por Onde Anda. Para este tema escolhemos o jogador Fernando Henrique Mariano, foi um jogador que jogou pelo Palmeiras nos anos de 2000, 2001 e 2003, um volante daqueles polivalentes de muita marcação. O jogador teve uma boa passagem pelo Internacional e também pelo Avespa Kukuoka do Japão, chegando no Palmeiras para ficar ali de suporte pelo jogador Galeano, que também era um incansável marcador daquele time nessa época. Pelo Palmeiras, o volante Fernando disputou 80 jogos de muita marcação, mas nenhum gol deixava em campo toda a sua garra e força de vontade para ajudar a equipe do Palmeiras naquela época. O jogador foi campeão da Copa dos Campeões pelo Palmeiras no ano de 2000. No total, o jogador Fernando defendeu 33 clubes em sua carreira. Você é o bichão mesmo, hein doido? Teve também um grande destaque no time de Santo André no ano de 2005, no qual disputou a Libertadores. O jogador ainda teve uma passagem pelo Marília nos anos de 2007, 2008 e retornou ao Santo André para encerrar sua carreira no ano de 2009. Voltando para a sua passagem pelo Palmeiras nos anos de 2000 a 2003, vale lembrar o time que o Palmeiras tinha naquela época. Marcos, Roque Júnior, Argel, Galeano, César Sampaio, Arce, Basílio, o volante Fernando, Jackson, Júnior, Euler, Alex, Rogério e ainda tinha o goleiro Sergião no banco de reserva. Era um grande time que dava um pouco de trabalho, tinha acabado de ser campeão da Libertadores no ano de 1999 e o Fernando, apesar de ter chegado depois, fez parte de um bom elenco do Palmeiras, ajudando ali com a sua grande marcação e o seu bom passe de bola. Gol, infelizmente, não era o seu forte, mas teve uma boa passagem pelo Palmeiras, vale a lembrança. É isso aí, galera do Alô Torcida, obrigado, dê um like, curta o nosso canal e compartilhe. É isso aí, até mais. Peace.